A Saudade Será que esse é o jeito da gente aprender A dar valor a tudo depois de perder? Que saudade Saudade A gente era um só Sempre dando jeito de ficar do lado mesmo na pior Espero que você entenda que isso tudo vai passar E a gente vai se arrepender Sempre que você quiser Me envolve nos seus planos Onde você for, meu bem Te espero desde ontem Me chama que eu apareço aí a hora que você preferir Só não esquece que te amo Sempre que você quiser Me envolve nos seus planos Me envolve nos seus planos Me encontrei no outro dia Lembrando aquela noite que Você olhou pra mim E logo eu já decidi Que era você que Eu procurei a vida inteira Pra fazer feliz E agora o que soprou na hora de dormir A saudade A saudade A gente era um só Sempre dando jeito de ficar do lado mesmo na pior Espero que você entenda que isso tudo vai passar E a gente vai se arrepender Sempre que você quiser Me envolve nos seus planos Onde você for, meu bem Te espero desde ontem Me chama que eu apareço aí a hora que você preferir Só não esquece que te amo Sempre que você quiser Me envolve nos seus planos 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 Obrigado.